Olá, eu sou Miguel do blogueadastecnogias.com e hoje tenho aqui a Nike Plus Fuel Band SE, que nos foi enviada pela loja online Orange para ser analisada. Trata-se de um dispositivo de fitness que já inclui Bluetooth 4.0. Por fora, a Fuel Band SE é feita de borracha e plásticos, materiais que a ajudam a ser resistente aos salpicos de água e à transpiração. No entanto, por dentro ela é feita de magnésio e ácido inoxidável. Por essa razão, a Fuel Band apresenta alguma rigidez, mas nada que prejudique o conforto de a usar por períodos prolongados. Além disso, o seu leve peso de cerca de 30 gramas também ajuda a esquecer que ela está colocada no pulso. Uma das características mais marcantes da Fuel Band é o seu mostrador de luzes LED, que lhe dá um aspecto futurista. O vestimento de borracha juntamente com este tipo de mostrador facilita a visualização da sua informação no exterior. Além disso, o brilho de luzes LED é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. Para interagir com a Fuel Band, existe um único botão do lado do mostrador. Pressionando uma vez, permite percorrer os seus diferentes tipos de registros. Pressionando duas vezes seguidas, permite ver de imediato as horas. Pressionando durante cerca de 3 segundos, ativa o modo de registro de sessões, que será iniciado se pressionarmos o botão novamente. A informação registada pela Fuel Band pode ser sincronizada com a sua conta Nike Plus. Para tal, é possível fazer sincronização através da aplicação Nike Plus Fuel Band, que está disponível para Android e iOS. Aqui podemos encontrar o resumo da atividade do utilizador, incluindo o acesso a várias estatísticas, como o melhor dia, melhor semana, etc. Podemos também ver o progresso da atividade do dia. Temos sempre acesso a atalhos para as configurações aqui em cima. Podemos ainda ver a atividade de e-mail de talho. As sessões de acordo com a classificação dada E os seus detalhes E também a possibilidade de ativar as opções sociais E o acesso às definições, onde podemos definir o objetivo em termos de pontos Nike Fuel, uma unidade universal para medir todos os tipos de atividades. Para a sincronização via aplicação móvel, esta braço LED suporta Bluetooth 4.0 LE, ou seja, Low Energy, o que requer um smartphone ou tablet também com Bluetooth 4.0. A sincronização também pode ser feita através do software Nike Plus Connect, disponível para Mac e PC. Para a sincronização e carregamento da bateria via computador, ela inclui uma ligação USB, que faz parte do sistema de fecho, e uma pequena extensão USB. O fecho é bastante firme, contudo descobrimos que é necessário algum cuidado ao fechar a Fuel Band no pulso, já que existe o risco de apanhar a pele. Estão disponíveis três tamanhos diferentes, pequeno, médio-grande e muito-grande, que ainda são ajustáveis através de pequenas extensões incluídas. O tamanho pequeno tem uma bateria de 50 mAh, enquanto os outros dois tamanhos têm baterias de 70 mAh. O modelo que testámos foi o médio-grande, cuja autonomia com atividade física moderada foi cerca de 5 a 6 dias. Estão ainda disponíveis quatro tonalidades de cor diferentes, amarelo fluorescente, rosa fluorescente, laranja fluorescente e preto. Antes de começar a usar a Fuel Band, é necessário fazer a configuração inicial, que é mais complexa que a dos principais concorrentes. Depois disso, a Fuel Band mostra as horas e registra os pontos Nike Fuel, as horas ganhas, as calorias gastas, o número de passos dados e permite ainda fazer o registro das sessões. Através das sessões, podemos classificar que tipo de atividade decorreu num determinado período, incluindo correr, andar de bicicleta, jogar futebol e até dormir. Durante as sessões com atividade, a Fuel Band acrescenta o valor de pontos Nike Fuel por minuto. Contudo, durante os períodos de sono, esta bracelete nunca conseguiu registrar nada, além de uma linha plana durante toda a noite, o que foi bastante desapontante. As horas ganhas, ou Hours One, são uma forma da Fuel Band incentivar o utilizador a mexer-se. Ao chegar ao fim de cada hora, a Fuel Band notifica o utilizador com a mensagem Go e o nome dado ao dispositivo. A ideia é motivar o utilizador a ganhar mais pontos Nike Fuel, notificando-o para se mexer e ganhar a hora, se fizer pelo menos 5 pontos por minuto durante 5 minutos. O problema é que a notificação apenas é feita através da mensagem que surge no mostrador, pelo que foram várias as vezes que esta mensagem passou despercebida. Se a Fuel Band tivesse vibração, talvez o sistema de notificações fosse mais eficaz. Existem também funcionalidades sociais, opcionais, que permitem adicionar, agrupar, comparar e competir com amigos que tenham contas Nike Plus. Além disso, poderá utilizar o acesso à sua conta do Facebook para obter sugestões sobre eventuais competidores. A competição com pessoas que conhece, bem como hipótese de ganhar troféus, poderá ser aquela motivação esta de que precisa para se manter ativo. As opções da Fuel Band podem ser geridas através da aplicação Nike Plus Fuel Band ou do software Nike Plus Connect, mas as informações como as médias diárias das várias métricas, os detalhes das várias sessões, o melhor dia, a melhor semana ou o melhor mês, apenas estão disponíveis na aplicação móvel ou na conta Nike Plus após sincronização através do Nike Plus Connect. Em relação aos seus concorrentes, não há forma de contornar os atuais líderes deste mercado, os dispositivos Fitbit. A Fitbit oferece dois dos mais vendidos dispositivos deste segmento, o Fitbit Flex e o Fitbit One. São mais acessíveis e com aplicações repletas de funcionalidades, incluindo um diário alimentar. Em resumo, a Nike Plus Fuel Band SE oferece um design apelativo com um mostrador de aspecto futurista, boa autonomia e opções sociais que poderão ajudar a manter-se motivado e ativo. Registar as métricas de fitness essenciais permite a definição de objetivos e tudo pode ser gerido através de uma intuitiva aplicação móvel ou do computador. Contudo, a configuração inicial algo complexa, a inadequada monitorização do sono e a ausência do registro de outras métricas já presentes na concorrência poderá pôr em causa o preço pedido pela Fuel Band. Além disso, em abril de 2014, a Nike anunciou que se ia afastar do desenvolvimento de hardware para se focar mais no desenvolvimento de aplicações, deixando em dúvida a continuação da aposta neste tipo de dispositivos. Penso que as principais características da Fuel Band estão vistas, resta-me agradecer a vossa atenção. Eu sou o Miguel do blog GuiadasTecnogias.com e até à próxima!